Olá! Meu nome é Marcelo, faço parte do departamento de vendas da empresa Klimer Soluções Automotivas e hoje nós iremos falar das diferenças de colmeias do sistema 3CTM e 2CTM. Bom pessoal, agora nós iremos falar das colmeias que são mais utilizadas em caminhões, que é o sistema 2CTI e o sistema 3CTM. Basicamente essas colmeias são para caminhões e sempre há dúvida de qual sistema é melhor, do 2CTI ou do 3CTM. Na verdade, eu sempre falo para os meus clientes que não tem um melhor, eles são equivalentes. Pelo seguinte, essa colmeia com duas carreiras, ela é duas filas, teoricamente ela tem uma fila a menos, para um leigo, o leigo pode pensar, pô, essa colmeia tem duas filas, então essa que tem três é melhor, não necessariamente. Esse tubo aqui, ele tem 18 milímetros, é um tubo largo. Esse tubo aqui, ele é 14 milímetros, é um tubo menor. Então essa com três carreiras e essa com duas, elas são equivalentes. Pelo tubo aqui ser maior, circula mais água aqui. A quantidade de água que circula nessa colmeia é basicamente a mesma dessa de três carreiras. Então são duas colmeias equivalentes. Ah, Marcelo, mas por que a 2CTI, geralmente, geralmente não, em 100% dos casos, ela é mais barata que a de 3CTM? Uma questão, pessoal, de custo. Custo de material. Essa aqui, por ser duas filas, ela vai menos material que essa de 3. Porém, a circulação de água das duas, basicamente é a mesma. Então o CTI foi uma maneira que as fábricas encontraram de produzir um material com um custo menor, com a mesma capacidade de refrigeração do 1C3. Basicamente, essa é a diferença de custo. O material. Aqui vai menos material, aqui vai mais material, porém a circulação de água é a mesma. Então, se tu tem uma colmeia em 3CTM e quiser substituir por uma de 2CTI, tu não vai ter nenhum tipo de problema de aquecimento. Vocês não terão nenhum tipo de perda de troca térmica. Ela funcionará perfeitamente. Basicamente, essas são as diferenças de uma 3CTM para uma de 2CTI. Bom, pessoal, essa foi a dica da semana. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ative os sininhos para receber as notificações. E deixe o seu like. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, crítica, os comentários, logo abaixo, estão à disposição. Obrigado e até a próxima. Se inscreva-se no nosso canal. Se inscreva-se no nosso canal.